Oi gente, tudo bem? Eu tô um pouquinho rouca pra começar, então não reparem Tô aqui com o meu amorzinho de novo Que a gente vai gravar outro vídeo pra vocês A gente vai contar mais ou menos como a gente se conheceu Então se você gostar desse vídeo Não esqueça de dar um like Não esqueça de se inscrever no meu canal Nesse aqui de vlog, no de música E se inscrever nos canais dele também Todos vão estar aqui na descrição E na tela também pra vocês, nos cards Pode clicar Então a gente vai fazer assim Eu vou falar a minha versão E ele não vai estar ouvindo Ele vai pra outro lugar, eu vou gravar sozinha E ele vai falar a versão dele E eu também não vou ouvir A gente só vai ver depois que o vídeo estiver pronto Então, esperamos que vocês gostem E é isso Curtam e compartilhem com todo mundo A gente se conheceu Pelo Instagram Eu tenho certeza que eu e a Mari A gente se conhecia em outra vida Tô brincando Eu acho que a gente tinha alguns amigos em comum Tipo, virtualmente A Mari um dia comentou numa foto minha Eu comentei Eu comentei numa foto dele Que ele tinha postado Eu acho que lá Ele tava em Paraty Três soquinhas Numa foto tinha um fusca Aí tem aquela brincadeira do fusca azul, né Tipo Fusca azul E aí você dá o soco Tipo, eu não sei se todo mundo conhece isso Mas eu brincava de escrever as minhas amigas direto Eu tava viajando e Quando eu vi essa foto eu lembrei E comentei um soco E escrevi Fusca azul, né Tipo Hello, né Tipo, óbvio que eu tinha que comentar isso Mas eu só sei que eu comecei a seguir ele E ele começou a me seguir também Eu acabei conhecendo ela por isso Eu acho que isso faz uns quatro anos Duas vidas atrás Três anos e meio Três anos e pouco Não sei o que ele vai responder Olha, demorou bastante pra gente se encontrar Demorou, gente Nossa, demorou muito Demorou uns dois anos Sempre foi bem difícil Porque a Mari não era de São Paulo E ela era muito mais nova que eu Pra gente se ver mesmo, pessoalmente Demorou Ela tinha meio receio de quem eu era E a gente tinha se conhecido pela internet Então era meio estranho Uma vez eu tentei chamar ela pra Pra gente fazer alguma coisa Quando ela estava em São Paulo Mas não rolou Nosso primeiro encontro foi na praia Foi na praia No Guarujá Minha amiga tem um apartamento lá E aí eu fui lá, né Tipo, já sabendo que a gente ia se encontrar e tal Tava muito ansioso Vocês não tem noção disso Só que assim No primeiro encontro eu não sabia como ia ser Porque tipo, a gente era amigo mesmo Então ele contava tudo da vida dele Pra mim eu contava tudo da vida dele Mas a gente nunca Tipo, a gente não dava em cima um do outro A gente, tipo Sabe Só um pouquinho antes da gente se encontrar Que a gente começou a mandar uns corações Assim, umas coisas bem, tipo Sabe Tava muito nervoso Muito mesmo Eu não sabia que ele tava nervoso Ele tava parecendo tão descontraído Mas eu fiquei nervosa Porque eu não sabia como ele ia ser pessoalmente Eu não sabia se ele ia dar em cima de mim Eu não sabia se ele ia ser, tipo, bobão Eu não sabia se ele ia ser escroto comigo Eu não sabia se, a gente não sabia o que ia rolar Realmente Então eu fiquei bem nervosa Vocês não tem noção do quanto tava nervoso Pra vocês terem uma noção Eu pedi pra um amigo dirigir o carro Ele ia passar no apartamento da minha amiga E a gente ia pra uma balada Tipo A gente foi pra uma festa Numa praia E aí, tipo Eu não sabia o que ia ser Porque, olha, gente É real Vou falar a real pra vocês Vou abrir meu coração pra vocês A gente nunca teve intenção Nunca teve intenção um com o outro Isso é real, tá, gente Isso é um fato Foi muito engraçado Porque a gente Nunca tinha se visto na vida Mas ao mesmo tempo A gente Era muito próximo Parecia que a gente Se conhecia há anos E a gente já se conhecia há anos Só que não pessoalmente E de fato Ela era exatamente a mesma pessoa Que eu conversava Aí a gente foi Eu tinha muito medo De acontecer alguma coisa Do tipo Dela enjoar de mim Ou de acontecer De não dar certo, sabe E aí ele me agarrou A gente na escada E me beijou Tipo Oi? Oi? Como assim? A gente não era amiga? Não tô entendendo Mas deu E aí acabou que, né Aconteceu, gente E foi, ó Show Eu lembro que Nessa primeira festa Que a gente foi Ela ficou subindo De cavalinho em mim Aí A gente ficava andando Pela festa De cavalinho Uma mancada Que ela fez comigo Foi no dia 1º de abril Ela fez uma pegadinha Comigo O Pedro não tem Que reclamar dele Ele nunca Ele nunca fez nada Mesmo Tipo Não é porque eu tô gravando Um vídeo não Se ele tivesse feito alguma coisa Que eu tivesse ficado mal Mas ele nunca fez Ele nunca deu motivo Ele me ajuda em tudo Ele faz tudo pra mim Sério A gente tinha uma viagem Marcada já Ela falou que ela Tinha desistido de tudo Que ela não queria mais Ficar comigo E que ela ia viajar Com a amiga dela Pra fora um tempo E que a gente Não tinha mais como Ficar junto Sem atenção de como eu fiquei Acho que a única mancada Que ele dá Assim Continua dando comigo Assim É quando ele tá Com um pouquinho de dor de barriga E ele fica fazendo bastante pum Sabe gente Isso incomoda um pouco Se você não quiser colocar Essa parte Eu te entendo Agora Mais fede Uma mancada Que eu tenho certeza Que eu fiz com ela Foi de esquecer a barraca Na viagem Que a gente fez Pra acampar Toda hora gente Não Eu acho que é porque A gente tinha bastante coisa em comum O jeito dela Né Principalmente O fato dele tocar violão Foi uma coisa que eu fiquei muito Interessada Né Tipo E a música também E o fato da gente se dar muito bem Sem dúvidas O que eu mais gosto Do jeito dela É de quando ela começa A ficar toda brincalhona Tipo E aí Beleza Só o que Gosto bastante do bumbum do Pedro Que é bem redondinho E certinho E eu gosto muito Do sorriso dela Muito mesmo E gentil E amável E carinhoso Então não tem uma coisa só É o conjunto De tudo Te amo amor Mais que tudo Tá? Mas eu sou muito apaixonada por ele E é Acho que é o fato da gente se dar bem Da gente se gostar igual Da gente confiar um no outro Tipo plenamente Sabe? É A gente se gosta A gente se ama E é isso Ai gente Olha Eu não vi ainda O que você falou Então Você falou bom de mim? Sim Não gente Ó Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Eu não sei como ficou o vídeo Eu não sei o que ele falou Me abraça Me beija Eu faria aquela coisinha Que você faz que eu não gosto Sabe? Não Enfim Eu não sei como ficou o vídeo Eu só vou ver depois Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que o Pedro não tenha falado mal de mim E me constrangido E me embaraçado Nesse vídeo Mas se vocês gostaram Não se esqueçam de dar aquele joinha nos brothers Favoritar Se inscrever nos canais E todas aquelas coisas legais Um beijo em queijo Vai 1, 2, 3 E Não, amor Faz Não, amor Agora vai Nossa Já desfocou tudo